Sejam bem-vindos ao canal Afinal Que Somos Nós. Assistam agora a quarta parte da entrevista da Gisele Almeida, que foi dividida em dez vídeos. Se por um acaso você perdeu uma das três primeiras partes, não se preocupe, todos os links estão presentes na descrição deste vídeo. Sugerimos que assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão. Bom proveito. Esse é o problema do humano. É que ele fica buscando tanto o externo, e não consegue entender o interno, aquilo que ele é, e ele está sempre insatisfeito. Ok. O físico olha para a Terra e fala um pontinho no universo, numa estrela periférica da Via Láctea, que é uma das bilhões e... e aí, ok, não somos a última bolacha do pacote, mas existem infinitos pacotes de bolacha? Existem infinitos lugares onde as pessoas encarnam e reencarnam e têm acesso a esse mundo de emoção? Eu não sei esse número, esse número eu não acessei para saber se eu falar, eu vou estar mentindo, mas eu sei que existem locais ou existem aquilo de corpos celestes, sistemas, que são feitos exatamente para isso. Para a existência, para a experimentação biológica em suas mais variadas possibilidades. Porque aí vai respeitar, você como físico sabe, a física daquele local e as leis daquele local, para que o corpo se desenvolva, ou a parte biológica e tudo que existe possa se desenvolver. Quando você tem químicas e física, leis físicas diferentes, você deve imaginar que tem formas diferentes que possam existir esses corpos. Existe também o processo de reencarnação nesses locais? Alguns sim. Alguns existem sim, outros não. E onde não existe é uma experiência única? É, só que você imagine assim, existem consciências que elas geram. Aquilo que é sua experiência num corpo, o corpo biológico de alguns deles dura muito mais que o nosso, se a gente for falar em termos de tempo, se for balizar por aqui. Só que eles geram, eles conhecem o programa, eles cumprem o programa e retornam para aquilo que é a totalidade, que a gente chama de essência. Imagine que é algo assim, olha, imagine que é um coletivo de consciência, tá? Ele se entende como coletivo e como ser único. Mas ele é totalmente consciente disso. Ele cumpre o que é a parte dele fractal, mas ele entende também a totalidade. Quando ele termina toda a expressão, todo o desenho que ele fez para experimentar aquilo que é o micro, ele retorna a consciência dele por macro e passa a existir no macro. Ele continua sendo uma gota dentro do oceano? Continua, só que é uma gota um pouquinho maior, com valor energético um pouco maior. Por quê? Mas ele continua tendo a percepção de ser uma gota mesmo integrado ao oceano. É, só que ele vai ter consciência, alguns deles, não todos, alguns deles já vai existir a consciência dessa tira que eu brinquei aqui, que eu falei que nós somos a fita LED com vários códigos, ele já começa a ter consciência e tendo consciência em níveis, ele já consegue experimentar como é ser as outras faixas, sendo ele naquela. Se ele está numa faixa dimensional, alguns deles já fazem isso. Ele está naquela faixa dimensional dele lá, não sei, vamos dar um nome aqui, qual que é o décima? Ele está na décima, mas ele compreende como é ser décima terceira, décima quarta, mesmo estando na décima, porque o valor consciente dele já permite isso. Existe um... A gente chama de tecido do universo, é como se fosse uma trama energética que sustenta todas as dimensões, é como... Ela é a própria dimensão, lembra que eu comentei que são camadas nas vertical e horizontal, formam um tecido. Esse tecido é uma rede, como se fosse uma rede neural. Toda vez que você gruda numa dessas... Isso que é a rede que eu falo que o Tesla acessou, quando você linka, literalmente você põe seu cabo, se ele faz um link na rede, você compreende muitas quadrantes dessa rede, depende aí do quanto você tem de consciência ou daquilo que eu vou chamar de ferramenta para você compreender. Mas o que eu entendo é muitos deles estão buscando esse nível de conhecimento na rede. Eles geram experiência para ganhar aquilo que chama de percentual de conhecimento para entender a rede. Eles não geram mais experiências, civilizações, experiências biológicas. Eles estão grudados nessa rede, buscando informação através dessa experiência de rede, do tecido do universo. Então seria correto dizer que em todas essas dimensões, assim, os pés, são vários pés. A Terra é um desses pés. E que existem vários pés com a função de experimentar como os sentidos ou algo parecido. Sim, tem. Então é uma forma de todos os níveis, por essa fita, chegarem aos pés? Aos pés e ao estado-fonte. Você percebe que... Lembra que é sempre os antônimos de tudo? A coisa? Do mesmo jeito que você parte do zero para poder experimentar o máximo que você pode da sua diversidade, é também quando você chega no topo do máximo, que não é a Terra, tá? Tem mais camadas. Existem outras experiências que nós não somos os últimos da fila. Tem mais? Mas vamos supor, tá? A gente chegou lá num planeta ou numa forma de existência a Y, que é o máximo, é a expressão máxima que a fonte chega. Quando ela chega nessa expressão, ela também é o início. Sabe aquilo que a gente ouve falar de essa coisa de você ter lá quando você se integra a algum local, você é o começo, o fim? Não viu isso daí? Tem letras de músicas, inclusive do Raul Seixas, que ele fala sobre ser o início, é o início, meio, fim. Então, assim, o que eu percebo é ela experimenta toda a sua diversidade, porque quando ela chega no ponto máximo é como se fosse um elástico que esticou e retorna ao seu formato original. Ela se integra. E o que eu percebo é quando os sistemas que eu vou chamar de essências, vamos chamar assim, essências que não podem ocupar vaso biológico porque ele tem um valor energético muito alto em vasos biológicos densos como nós, você consumiria, né? Derreteria o vaso. Porque você tem um valor energético muito alto. Se você põe lá aquilo que, no lugar daquilo que é o fractal, você põe um valor energético maior, ele consome a matéria, ele degrada a matéria. Então, não funcionaria. Então, precisou fragmentar. Mas essa essência aqui, vamos pôr, vamos pôr um número qualquer aqui, tá? Ele seja duzentos. Tem duzentas experiências acontecendo. Quando os duzentos terminam, eles se integram aqui. Só que eles dão um upgrade aqui na essência. E essa essência pode ser que ela dê um upgrade e grude numa parte ainda maior dela, numa consciência maior ainda do que ela. Esses sistemas eu vejo lá na rede. As coisas acontecem assim. As experiências vão acontecendo e num determinado momento, quando ela gera o seu maior valor expressivo, o máximo que ela pode, ela volta para aquilo que é o seu estado original. Só que ela volta já com o upgrade, porque ela volta com a experiência inteirinha e já dá um upgrade no sistema dela. E recomeça. Ela gruda em outro sistema. Vamos chamar assim, vamos falar que a gente tem uma essência e superessência. depois da superessência tem mais um administrador de essências. A essência daqui gerou lá 200. Tem 200 coisinhas experimentando em tudo quanto é camada. Terminou, gerou, esses vão terminando e vão retornando aqui, dando upgrade aqui. Até que chega um valor máximo, que é o retorno dos 200. Voltou para os 200, ele vai para a supra, que é a de cima. Ele gruda aqui na de cima, ele dá um upgrade e gruda aqui na de cima e começa a viver a experiência tudo de novo de uma outra forma, uma outra maneira de experimentar. E isso, na soma, gera o aumento de conhecimento. Exato. Então ela vai se retroalimentando. Da mesma forma como foi dito para Mary Correa na experiência dela que tudo é matemática, o Tom Campbell, ele diz que tudo é informação. Quer dizer, na verdade, são dois conceitos que são muito interessantes porque parte deles é facilmente visto. Você pode dizer que informação é matemática. Mas eu queria perguntar sobre a arte. A arte. A arte, ela é uma forma de se expressar, na minha opinião, a matemática, a geometria. A linguagem universal, ela se expressa pela arte. Os artistas, na minha opinião, eles estão canalizando. eles estão traduzindo, eles estão fazendo uma tradução daquilo que é a própria linguagem do universo. A arte faz, a música faz isso, as expressões, os desenhos, os desenhos abstratos, toda forma, até as formas de movimentos corporais, eles imitam as frequências, as vibrações. Então a dança, a música, na minha opinião, é tudo uma expressão. A sensação para mim é que a vida sem arte é como comida sem molho. Concordo. A arte, ela cria uma janela que se abre numa parede que não tinha janela. Então, nesse conceito de tudo é matemática e tudo é informação, é como se eu sentisse a arte é algo que faz a vida valer a pena, assim como o amor faz a vida valer a pena. Você percebeu que a arte é uma linguagem universal? Você pode assistir uma peça e não entender nada, uma peça russa, vamos supor que você não entende russo, mas você assiste uma peça russa, em algum momento você não sabe nem por que aquele negócio te encanta, e aí você se sente emocionado, e você escuta música sueca e não está entendendo nada, mas aquilo te emociona em algum ponto, ou mexe com você internamente. Então eu costumo dizer que é a linguagem do universo e é uma linguagem que o humano não consegue que nem vírus, sabe, o negócio toma conta de você, não tem como você sente aquilo, você parece que faz parte da nossa própria construção, independente da linguagem que está sendo, da língua que está falando, ou daquilo que seria a cultura, o meio cultural que está trazendo aquilo, ou a sociedade que colocou, ela consegue ser universal, a música assim, tudo que é arte, você pega um quadro, você não sabe nem quem foi que desenhou, que fez aquele quadro, para alguns vai ser um monte de rabisco, para outros vai mexer internamente, a pessoa vai ter uma conexão espiritual com aquilo, outros vão olhar aquilo e vão se lembrar de músicas, de momentos da vida, como é que pode isso? A arte conectar as pessoas dessa forma, então é uma linguagem universal. Você falou, no momento, você até falou que ia falar sobre isso depois, todas as consciências sou eu mesma. Sim. Aqui é aquele, quando eu falei para você da tira, que eu dei o exemplo da tira de LED, porque é assim que eu enxergo, quando me perguntam assim, Gisele, como é que você consegue rastrear um ser em saber que o Carlos está existindo como um arquituriano? Como que você sabe, como que você fala que é o Carlos? Eu falo porque o Carlos tem um cheiro, ele tem uma assinatura, ele tem uma, ele vai ter aquilo que eu chamo de assinatura energética, ele tem um código, e este código está suspenso ou está gravado em cima de uma fita. O que que é essa fita? É o código base, ou seja, o código mestre do que é o Carlos. Se eu consigo sentir, se eu consigo detectar, se eu consigo acessar, mapear este código, que é o código base da fita de sustentação do Carlos, eu consigo encontrar o Carlos em qualquer outra, se eu conseguir a linha de acesso, eu consigo buscar o Carlos em todas as camadas que ele possa vir a existir. E eu não vou ter dúvida, porque é um sequenciamento, é como se eu conhecesse o seu código inteiro, um número desse tamanhão, e ele fosse dividido em partes. Só que cada parte dele contém um cheiro, contém a essência do Carlos. Eu falo, ah, é o Carlos, só que é o Carlos no outro código. Havendo o, vamos dizer, uma revolução, não sei se é essa palavra, chegará o momento em que os vários Carlos se reconhecerão como sendo um só? Sim. Muito provável, os Carlos que estão em camadas, vamos por assim, para ficar em outras camadas, onde o percentual de consciência desse Carlos está maior, ele tem consciência total dos outros. O Carlos daqui vai chegar no momento, porque isso é o desenho do humano, a gente foi feito para isso. A gente está evoluindo gradativamente para não consumir a matéria, por isso que é gradativo, é como se você fosse iluminando aos poucos. Essa palavra iluminação são picos que a gente dá de consciência de forma a iluminar a matéria sem consumir, para não degradar. Então é gradativo. O Carlos, ele vai aumentando o percentual, aquele numerozinho que eu falei, que eu dei exemplos de percentual, 33, 44, ele vai aumentando o percentual dele ao ponto em que ele vai abrindo cognitivo e camadas ou trilhas mentais áreas do cérebro que o Carlos não usa hoje ao ponto que ele vai conseguir gerar essas compreensões e daqui a pouco o Carlos tem uma consciência muito além do que a humanidade conhece ou parte da humanidade conhece. Só que isso, Carlos, não é que é seletivo, não é bem isso, mas é uma questão, aí eu posso dizer para você que é uma questão um pouco de escolha, porque a informação, aí você tem os aceleradores empurrando as pessoas de todo jeito para elas entenderem o começo dessa trilha que a gente está trazendo aqui, aonde você começa a olhar para dentro, começa a se questionar o que eu sou. Os maiores, as maiores descobertas da humanidade, você sabe disso como físico, foi os homens que se questionaram ou que geraram questionamentos. Então, gerar questionamento, fazer perguntas, entender o próprio self, aquelas palavras, o que que eu sou, da onde eu vim, o que que eu vou, é essencial para a humanidade, foi o que movimentou grandes optágoras, grandes homens, eles se movimentaram exatamente pela dúvida. Então, quando o humano não se questiona, ele está no automático da vida, igual a Gisele estava lá em 2012, só pensando em parte biológica, em estética, alguma coisa acontece para a Gisele acordar e falar, filha, isso aqui degrada, a matéria apodrece, querida, agora a consciência precisa existir, e não adianta ter uma biologia bonita se não tiver consciência, tá, é o que acontece com o humano. Então, nós estamos aqui, não é então só para um treinamento individual, para eu melhorar em algumas coisas, é para gerar conhecimento que vai ser levado para cima, por essa fita. você, assim como eu, Carlos, todos os humanos, nós estamos aqui para aprender quem somos, o self, não os rótulos, porque o rótulo é assim, o rótulo é o Carlos profissional, o Carlos marido, o Carlos pai, o Carlos filho, o Carlos social, você tem vários rótulos, mas eu estou falando do líquido, da essência, não estou falando nem da garrafa, eu estou falando da essência que está lá dentro, este Carlos aqui é o mergulho interno, e é este Carlos aqui que vai fazer você compreender o que é garrafa, o que é rótulo, quem é você, e como que você se enxerga além de tudo isso. Tem algumas pessoas que eu conheço que à noite saem do corpo e vão fazer trabalhos em outros níveis, inclusive estiveram em locais de confronto armado, locais de sofrimento, para fazer trabalhos espirituais, ou seja, é uma espécie de bilocação, inclusive, assim, uma das pessoas, como eu não estou identificando, posso até falar, ela relata, é uma pessoa muito conhecida minha, que eu conheço há muitos e muitos anos, não tenho nenhum motivo para achar que ela poderia estar enfeitando o pavão ou exagerando, mas ela estava dirigindo um automóvel na Marginal de São Paulo e recebeu um chamado e ele respondeu, mas eu estou guiando um carro aqui na Marginal, aí falaram para ele, então deixa aí o que for necessário e vem o resto comigo, e ele foi e fez e voltou e continuava dirigindo e não tinha batido, então eu queria entender como é que isso, como é que o conceito de bilocação e como é que essa fita com o eu existindo em várias camadas conversam entre si. Tá, vamos lá, na época que eu trabalhei em aeroporto que eu dirigia, esse fato que você me contou é muito curioso porque aconteceu exatamente isso comigo, eu nunca, eu causei um acidente ou bati no carro e nós conhecemos a Marginal Tietê, a expressa, só ia pela expressa, que do nada ela para e eu estava, eu estava bilocada fazendo acesso, que eu chamo de acesso, tá, que é a bilocação, estado bilocado, muitas vezes fazendo outras coisas e totalmente consciente dirigindo e se eu precisasse tomar alguma medida de ação imediata para parar o carro, eu parava. Então eu entendo a posição dele porque isso acontece mesmo, você fica totalmente consciente. Só que assim, Carlos, isso tudo que a gente está falando é algo treinável, não começa da noite para o dia, alguns eventos vão ser esses que eu chamo de aceleradores, a coisa acontece com você do nada, te pega numa situação do hospital ou numa situação de quase morte e é um acelerador do teu processo para que você entenda algo, mas as ferramentas do desenvolvimento consciente que a gente vai chamar assim ele é gradativo, ele é treinável igual a academia, é igual músculo, você treina, você desenvolve. Agora, as aptidões de cada um, as inclinações naturais de cada um tem a ver com aquilo que a gente vai chamar de arrasto social, arrasto ancestral ou registro acástico, aquilo que veio desenhado com as suas inclinações, por quê? Não é por multiplicidade, por polaridade, aquilo que a gente chama de pluralidade, então eu e você, nós temos que ter ferramentas diferentes para poder gerar o plural. É que o humano, ele enxerga a coisa muito no ego e no, assim, para ele, porque a gente está num momento que a consciência que trouxe para mim falou que a gente está no jardim da infância da consciência, por quê? No jardim da infância, a professora não se importa se a gente pintar para fora do desenho um pouquinho, porque a gente está lá para isso, e ela vai te corrigindo aos poucos e mostrando para você que dentro do desenho pintado é mais bonito e que você pode não alcalcar muito o lápis, você pode pintar de lado, ou seja, ela vai te ajudando a desenvolver técnicas, mas ela vai te corrigindo sutilmente e deixando você aprender. É o que está acontecendo com a humanidade. Nós estamos aprendendo o que nós somos, que nós somos mais do que um corpo físico, que tem outras coisas e que a gente projeta e que pode ser possível isso e que existe um negócio que chama mais do que cinco sentidos e estamos aprendendo. E no caminho disso, estamos ainda no processo de desenvolver as nossas ferramentas, ou seja, as nossas aptidões únicas. Desenvolver, então um vai canalizar, o outro vai acessar, o outro vai desenhar, o outro vai ter um download, o outro vai ser por intuição, esse é o melhor. Aquilo que se apresenta para você de imediato como ferramenta geralmente é aquilo que já está inclinado, já está desenhado para você. Porém, as faculdades que são multidimensionais, elas são totalmente possíveis de aprendizado. Você desenvolve, basta que você conheça, arrume técnicas ou metodologias de exercício e comece a exercitar. Algumas você vai ter mais aplicação, você vai ter mais desenvoltura, mais capacidade, outras mais dificuldade. E nessa hora a gente tem que lembrar o quê? Da pluralidade. Nós não somos iguais. E pode haver casos em que por causa da programação isso te faz ter mais aqui e menos ali. Exato. Aí tem a ver também com o que você tem que aprender, aquilo que você tem que desenvolver, o que você pode desenvolver. O importante é a gente entender. Estamos desenvolvendo, não vai ser igual, as aptidões são diferentes e está tudo bem porque todas as ferramentas são lindas. Mas tem mais uma coisa além disso. A hora que a gente entender que a gente desenvolve vem a segunda parte. que é a parte que a professora fala para a gente você está pronto para ir para o primeiro ano. Que é a parte que a gente fala assim vamos usar essas ferramentas juntos. Porque você consegue imaginar se um consegue canalizar, se o outro consegue acessar, o outro consegue desdobrar. A hora que a gente começar a formatar esse negócio por um único mecanismo e começar como plural trabalhar núcleos que seja, tá? Por aptidões ou por frequenciamento parecido e gerar ferramentas ferramentas em conjunto para trazer melhores equipamentos melhores condições tecnológicas melhores curas enfim seja o que for o que a gente não evolui como espécie e isso aí você fala assim mas e a programação? Então a programação daquilo que eu chamo de consciente coletivo está empurrando a gente para isso é que a gente não está entendendo os sinais. Agora vamos falar do momento atual Gisele eu sou físico eu tenho acesso que todo mundo tem a informações sobre concentração de CO2 na atmosfera que está numa subida absurda e ninguém fala nada é só entrar é só procurar um site da Universidade de San Diego que chama-se Killing Curve mas Killing não é de atirar é K-E-E-L-I-N-G Curve de curva você vai ver todos os gráficos que foram que dão respaldo ao que saiu no terceiro relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU em 2007 falando que ia acontecer que a gente não podia deixar a concentração passar de 400 partes por milhão senão nós chegaríamos a um ponto de não retorno em resumo nós já passamos esse ponto então o que que acontece eu como físico sem saber sem ter premonição nenhuma sem ter acesso fora da matéria nenhum eu digo pra você a vaca foi pro brejo sabe então eu quero entender eu fico pensando bem parece que houve uma concentração de aceleradores e eu quero entender alguns falam que a própria terra como planeta vai reagir vai se reacomodar alguns falam em época de transição se fala muita coisa muitas linguagens mas todas se referem a um momento crítico e é claro que a gente vê que acima de tudo se sobressai a falta de identidade do ser humano como um ser único sabe o individualismo é exacerbado o outro é sempre meu inimigo então eu quero saber como é que você fala sobre essa época que estamos vivendo a partir de todo esse conhecimento que você nos deu a honra de receber hoje aqui primeiro preciso preciso frisar eu só estou sendo tradutor as consciências que estão trazendo essas informações não sou eu é linha de acesso mesmo e vocês vão entender isso à medida do tempo que a gente for fazendo dá para perceber que é eu estou só traduzindo mesmo o que eu vejo que eu aprendo com eles vamos lá primeiro a coisa não vai ficar muito boa para nós como humanos e a gente não precisa como você falou ter nenhuma ferramenta multidimensional para perceber isso porém esses aceleradores eles mexem profundamente com aquilo que é a consciência humana através da dor esses eventos eles vão aumentar o nível eles têm uma tendência em aumentar o nosso nível de dor e aquilo que seria as respostas não muito positivas com relação às nossas ações e a maneira como a gente lida com as coisas porém Carlos se a gente for analisar para você ter um movimento muito significativo de consciências que estão ainda brigando por poder e brigando e não entendendo o plural e causando todos esses efeitos é só dessa forma que a coisa acontece nós chegamos num ponto que nós aí eu posso dizer para você que nós escolhemos a humanidade também faz a sua escolha e a terra absorve a escolha o sistema também calcula isso junto para dar para o humano exatamente aquilo que ele está tendenciando então a gente vai sim está sim experimentando a coisa em termos de alimento vai ter escassez nós vamos ter lugares onde a gente vai ter escassez de água escassez de alimento outros você vai ter movimentos da natureza muito intensos isso está claro não se chega ao fim da civilização humana ou da humanidade e nem numa redução absurda o que vai acontecer é que esses aceleradores vão obrigar o humano a ele fazer o mesmo processo que iniciou lá em 2020 com a pandemia que é o olhar para dentro que é entender o que está acontecendo e paralelo a isso acontece um outro movimento interessante a velocidade com qual a informação de quem está aqui trazendo esses conteúdos e pulverizando aumente causando sincronicidade da pessoa abrir um vídeo sem querer eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e falam Gisele foi sem querer eu estava vendo um vídeo eu fui procurar um vídeo de uma outra coisa não tinha nada a ver aí eu caí um vídeo desse eu achei interessante o shortzinho alguma coisa eu entrei para ver um assunto sobre consciência não sei nem o que é consciência nem quem que sou mas a pessoa caiu ali então você vê eu percebo um aumento muito progressivo das pessoas buscando outros assuntos encontrando através da internet aquilo que eu vou chamar de semente da coisa é o semear sabe a sementinha plantada aí ela se sente curiosa porque hoje você tem uma quantidade muito grande uma facilidade muito grande de buscar informação mesmo que ela vá se deparar com mensagens mais agressivas mensagens de medo que eu discordo eu não concordo com essas mensagens eu não gosto dessas mensagens de terror e medo eu acho que isso não faz bem para o consciente coletivo eu acho que conscientizar sim assustar e por as pessoas em estado de pânico elas ficarem que nem loucas não isso é degradante então mesmo que elas caiam elas vão sentir dentro de si aquela aquele comichão aquela formiguinha que começa sabe a querer cutucar e fazer a pessoa buscar mais e é aí que aquilo que existe no humano que é do humano que é essa abertura para o entendimento abertura para a consciência aquilo que é programado do humano para ele desenvolver começa a acontecer então eu vejo que vai sim ter muitas coisas muitas intercorrências muitas coisas que não são o caos ele precisa acontecer exatamente para que do caos se gere o novo é o humano olhar para dentro todos os movimentos de nascimento de algo novo de uma proposta nova que se difere de todas as outras começam através do caos a humanidade não vai ser diferente disso nós vamos estamos experimentando um caos Gisele hoje nós convivemos com a inteligência artificial eu sou adorador da tecnologia sou físico mas eu estou bem atento ao risco que está embutido na inteligência artificial no risco de ser mal usada assim como a faca também pode ser mal usada ela pode cortar a cebola e pode fazer outras coisas não tão boas sabemos isso hoje nós vivemos nesse nesse caos informativo que na fake news e fake tudo pessoas falando que inclusive pessoas dizendo que a terra é uma prisão pessoas dizendo que existem seres querendo chupar energia daqui você não falou nada disso eu queria que você me falasse sobre isso primeiro eu vejo tudo tudo tem uma ordem e tudo segue um gerenciamento de algo que não é humano certo então tem uma programação para tudo até para o caos até para aquilo que a gente possa imaginar tem muita gente trabalhando com medo ganhando dinheiro ganhando status ganhando nome ganhando views ganhando like com terror é fácil você lidar com terror para você conseguir a interatividade ou seja o consumo daquilo que é interatividade algumas pessoas se utilizam disso de forma na minha opinião muito inconsciente e de forma leviana eu considero isso leviano sabe não é informativo ao contrário causa desinformação causa preocupação agora temos um evento sim real temos nós temos uma inteligência que até mesmo o próprio Tesla Elon Musk que é o dono do Tesla da fábrica Tesla ele comenta em algumas entrevistas você vê pessoas de nome comentando dos perigos que existe dentro da inteligência exatamente como a faca porém Carlos o que a gente não entendeu é que sim existe um limite para isso e isso não tem a ver com o processo humano e não tem a ver com o poder de algumas empresas porque nós somos observados por aqueles que nos femearam e nos criaram e como eu disse para você a Terra faz parte de um sistema solar e ela é importante tanto como o corpo celeste como como valor energético para o sistema solar então existe sim algum nível de olhos que olham a Terra e e no mais profundo até para uma teoria da conspiração vamos entrar mas tudo bem alguns não vão concordar com isso mas eu sei que isso acontece de fato existe sim alguns algumas pessoas alguns governantes alguns algumas pessoas que são nomes no planeta que receberam sim visitinhas de consciências e falaram não é assim a brincadeira a brincadeira está indo longe demais vocês vão parar esse negócio de você de a humanidade ser parada em alguns momentos será desativado bombas nucleares isso é real existe sim porque nós fomos semeados e existe uma programação a ser cumprida e existe o risco da inconsciência humana gerar um problema só que não vai acontecer porque existe um controle nós somos controlados e existe também do outro lado pessoas que se aproximam para absorver energia eu não entendo muito bem o que quer dizer isso mas eu ouço isso é assim dentro do sistema vamos chamar de sistema todo dentro do sistema terrestre e muito mais além você tem lá a dualidade em sua máxima atuação do mesmo jeito que a gente tem a bondade a beleza o amor em sua máxima atuação existe a polaridade inversa disso existem seres ou consciências vamos chamar assim que sobrevivem sim de energia de densidade de resultados energéticos da densidade causada por sistemas humanos não só humanos mas vamos considerar um dos sistemas o humano o sofrimento a dor o desespero ele é uma frequência baixa uma frequência que algumas consciências algumas entidades vão chamar assim alguns vão chamar assim elas se alimentam disso sim então isso é verdadeiro tá o que não dá é para a gente achar que é descontrolado e que monta-se tecnologias aqui na terra para ficar colhendo só isso porque o sistema ele tem que ter algum tipo de equalização algum tipo de controle de equilíbrio porque se você pega uma polaridade deixa só ela atuar o sistema desequilibra e o sistema não é para desequilibrar é para poder gerar empurra e puxa o empurra e puxa é a experiência de vem da troca de polaridades inversas então se você vê uma polaridade atuando muito forte pode esperar um pouquinho daqui a pouco a outra vai se você olha na vida vamos trazer para o micro para ficar fácil tem momentos na vida que a gente está super bem aí você fala nossa vida calma você não está com medo está tudo dando tão certo acontece alguma coisa para gerar o equilíbrio da polaridade a mesma coisa no evento contrário nossa tem momentos que a gente está numa maré de azar e você fala nossa que maré de azar não está dando nada certo aí de repente um golpe de sorte ou uma situação te equilibra novamente é mais ou menos aquele ditado não há bem que sempre dure nem mal que nunca cabe se a gente conseguir entender que nós vivemos numa dualidade onde as forças se alternam para gerar a experiência a gente consegue até mesmo neutralizar os quadros de dor que é quando vira a polaridade negativa ou quando a gente experimentar a polaridade negativa porque assim Carlos se eu chamar você vamos supor que você não saiba jogar xadrez tá e eu falo Carlos senta aqui comigo vamos jogar xadrez aí você fala mas eu não sei jogar vai jogando aí você por empirismo você vai fazer algumas jogadas que talvez você acerte em momentos você vai alternar mas é difícil até você pegar o jeito entender como o jogo funciona você vai perder muitas vezes pra mim agora você falou assim Carlos peraí deixa eu te dar um manual dá uma olhadinha aqui vou explicar mais ou menos pra você como é que funciona esse jogo senta aí vamos jogar comigo eu garanto pra você você sabendo o manual mesmo você não ter você não conhecendo o jogo e não sabendo jogar você tá munido de conhecimento pra poder fazer jogadas melhores comigo e tentar ganhar de mim ou tentar equilibrar o jogo o que falta pro humano é entender o manual porque a gente tem o manual Carlos só que a gente não tá enxergando o manual o manual tá dizendo assim tem uma dualidade acontecendo e existe um sistema de equilíbrio quando eu experimento uma polaridade eu preciso também tá preparado pra experimentar outra e se eu tiver consciência de que isso não é a vida me chicoteando me cobrando me castigo e que isso é um evento natural um cíclico natural pra gerar a experiência eu vou pra minha vida e vou experimentar e eu trabalhar isso na minha mente no meu cérebro acostumar ou gerar aquilo que é o hábito virtuoso ou a reprogramação pra eu entender como esse negócio funciona é claro que quando eu for experimentar as experiências que não são tão boas eu vou me lembrar e vou conseguir estar numa linha de equilíbrio emocional porque o que faz o humano degradar é o desequilíbrio emocional quando ele desequilibra emocionalmente é que há a degradação você pode ver se você passa uma experiência e você se prepara ou acontece algum evento que você se sente mais preparado naquela experiência por mais difícil que ela seja você não degrada agora se aquilo te pega em alguma coisa que você não consegue controlar por algum motivo porque você tem lá um trauma com referência àquilo ou qualquer situação ou porque aquilo já é conhecido por você e não foi bom a sua experiência com relação àquilo o seu cíclico não está favorecendo aquilo te consome então veja nós temos duas coisas o sistema que nós existimos tem um manual sim basta que a gente tenha olhos pra ver e entender quando eu paro pra entender e pra ter consciência de que isso aqui não é aleatório isso aqui não é jogo de dados ele tem uma regra acontecendo e é matemática tem um fluxo acontecendo e é cíclico e dá pra com o tempo dá pra mapear até o cíclico você consegue até ter previsões não é difícil porque é matemática então quando você consegue chegar nesse ponto você também entende como você funciona e se você entende como você funciona o seu mecanismo biológico eu chamo isso de manual humano tá o que é o manual humano eu consigo compreender como eu funciono na minha parte biológica entender como que é subconsciente o que faz o que o que é o subconsciente como ele trabalha como que eu faço pra reprogramar esse negócio e por que que eu fico na aleatoriedade dos sentimentos porque tem uma fórmula olha que fácil ação a vida acontecendo o cérebro busca uma reação que é uma memória na gaveta ele pega essa memória se essa gaveta tiver uma fissura um trauma a gaveta sobe inteira reverberando o trauma é por isso que eu tenho um resultado expressivo exacerbado exagerado frente a uma situação tá isso é a linha de expressão o sentimento que isso vai me dar não só da minha resposta de ação como me mantendo a frequência o que que é a frequência é quando você bate o seu dedo no canto do móvel e você fica puto da vida e xinga e aí você sai pra rua e alguém te fecha ou alguém derruba as tuas coisas na descida das escadas do teu prédio o que que é isso você ficou na frequência daquele sentimento que tem um trauma o que que é o trauma a lembrança que o cérebro tem de quantas vezes você bateu o dedo você contou três experiências e com e nos passou muita informação você sempre se refere a acessos me explique o que são esses acessos como que eles ocorrem pra que a gente possa fazer uma ponte entre tudo que você está nos contando e como que eles surgiram vamos lá eu tinha seis anos eu tava brincando no jardim de casa e eu me senti estranha eu lembro disso perfeitamente como se fosse hoje nós tínhamos um pé de pitanga e eu brincava com formigas minha mãe me dava potinhos de yakult quem da época do yakult já sabe acho que existe até hoje eu fazia pontes pras formigas passarem era minha minha diversão maior e eu tava sentada fazendo ponte pras formigas passarem e eu senti um deslocar como se eu tivesse ficado zon eu tinha seis anos eu lembro disso como se fosse hoje quando eu senti que eu desloquei a realidade do meu quintal mudou eu fui pra um local que era como se fosse uma colina como se fosse um local tipo uma mata o local que eu tava era um local aberto um local assim de mato baixo tinha uma árvore e lá em cima tinha uma colina eu olhei praquilo e falei como é que eu posso estar aqui eu lembro disso eu era criança eu lembro como é que eu posso estar no meu quintal e estar aqui eu saí explorando esse local tinham seres pequenininhos de 40 centímetros 50 centímetros de altura que vieram na minha direção eles eram clarinhos branquinhos alguns eram meio acinzentados eu falei o que eu tô fazendo aqui ele falou você entrou no meu mundo eu falei e qual que é o seu mundo ele falou é uma outra dimensão só que com seis anos pra mim é igual o desenho animado eu brinquei com esses seres acabou a minha mãe estava desesperada atrás de mim na casa da vizinha minha mãe não estava me achando ela desceu no quintal ela não me achou ela foi na vizinha que a vizinha de parede era uma amiguinha de escola chamava-se eu até lembro da menina né tinha um nome diferente nem vou falar porque é complicado falar depois a pessoa ver o vídeo mas eu lembro que ela foi e falou fulana a Gisele está com a sua filha não não sei deixa eu dar uma olhada desceu procurou eu apareci na sala de casa minha mãe voltou desesperada ela já ia botar uma roupa pra ir pra rua me procurar eu era sozinha eu fiquei sozinha até quase sete anos depois nasceram eu tenho mais dois irmãos um irmão e uma irmã e minha mãe ficou desesperada ela falou eu entrei pra pôr uma roupa pra te procurar na rua e eu estava sentada em casa assistindo televisão e minha mãe me perguntou e eu falei eu falei que eu tinha ido minha mãe atribuiu a coisa de criança achou que eu estava brincando que eu tinha me escondido aquelas coisas de criança essa foi a primeira vez que eu vou falar pra você que eu entrei em linha de acesso que eu chamo de acesso que eu saí da dimensão sai simplesmente sai isso voltou a acontecer várias vezes se eu for contar pra você são várias nove dez onze doze anos com doze treze anos isso começou a me dar problema porque eu falava pra minha mãe que eu me via deitada na cama e minha mãe achava isso um absurdo porque era preocupante dentro da igreja dela do quadro religioso dela então eu percebi que eu não podia falar então eu tinha cadernos eu escrevia cadernos universitários assim inteiros com informações contos de como era isso então era um dia que minha mãe achou esses cadernos e pediu pra igreja desfazer esses cadernos porque eles entenderam isso como algo não muito bom dentro do quadro eu entendo eu respeito hoje mas minha mãe encontrou isso quando eu tinha uns quinze anos ela encontrou esses cadernos e eu tive a grande esporte de conhecer uma professora acho que no quarto ano eu tinha uns onze doze anos acho que é isso eu acho que menos uns dez dez, onze anos eu conheci uma professora chamada Guilmar e ela me entendia porque ela fazia parte de uma ordem a Ordem Rosa Cruz e ela entendia muito do que acontecia e eu falava coisas pra ela que ela falava como é que você sabe disso porque na nossa época a gente não tinha internet e eu falava pra ela eu entro no meu porão ah tinha um porão na minha casa esse porão toda vez que eu entrava nesse porão mudava a dimensão alterava eu brincava muito nesse porão e eu entrava no porão eu já saia em outro lugar era como se fosse um portal e toda vez que eu entrava lá pra brincar ninguém gostava de brincar lá porque ele era escuro eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de ficar no escuro porque é onde eu tenho a maior facilidade de dobrar e acesso é quando eu tô no escuro mas de outras formas também mas naquela época principalmente era assim e ele era mais escuro ele tinha uma luz o pai tinha colocado ele era baixinho meu pai tinha colocado uma luz eu lembro até hoje eu acendi a luz e ia brincar nesse porão e toda vez que eu entrava nele eu acessava eu ia pra alguma linha que era diferente tinha alguma experiência e eu comecei a relatar e a professora viu e ela começou a entender o que acontecia comigo e ela me ajudou então ela traz o que que ela fazia ela xerocava livros pra mim que eu não tinha acesso porque eu tinha 9, 10, 11 anos eu fiquei com ela até os 12, 13 porque ela foi minha professora durante um bom tempo e ela xerocava livros pra mim pra eu entender montava com capa de banda que era do Guns N' Roses que eu era fã e do Metallica ela montava com capas pra eu poder ler e entender e ela grifava com caneta fluorescente o que que era pra eu entender então essa professora me ajudou muito porque ela falava pra mim que eu entendia que eu não podia aí ela que me ensinou que eu não podia sair falando isso pras pessoas porque eu ia sem internet entendeu aí ela falou viu isso aí não é problema lá fora você não pode falar porque eu achava que todas as pessoas viam essas coisas na minha cabeça todo mundo era assim então eu conversava com as pessoas de igual pra igual tipo eu falava olha você sabe né que quando acontece o slow o que que era o slow só que na época eu falava que era o era o eu chamava como que era hoje eu falo slow mas na época eu não falava slow eu falava outra coisa eu não me lembro agora câmera lenta é eu acho que era câmera lenta que eu falava quando acontece acontece isso comigo eu fico em slow e eu já sei que vai mudar a dimensão ou que eu vou pra linha de acesso que eu chamo de acesso aí eu não achava um nome pra isso porque às vezes era físico ao ponto das pessoas me procurarem e não acharem meu corpo não acharem não me acharem e às vezes é só aqui ó dirigindo sentada sentada ali então não tinha uma ordem então eu tinha que achar uma palavra e aí eu trouxe essa palavra acesso então assim eu tive ajuda ali depois na adolescência a fase dos 15 16 que me deu muito problema isso porque aí começou as intercorrências de previsão eu sabia e sentia quando as pessoas iam falecer e adoecer aí isso foi um problema essa parte aqui foi complicada porque é eu tinha medo de sentir e eu sabia que era um sentimento que eu tinha antes das coisas acontecerem aí eu não queria eu chorava muito porque eu falava assim desliga esse eu não quero eu quero que desliga esse então eu sabia três dias antes geralmente das pessoas morrerem eu sabia era um aviso era uma eu vi a imagem da pessoa e o sentimento era de despedida e eu falo eu não sei explicar pra você mas as pessoas quando eu falo que as pessoas tem cheiro ou tem essa assinatura é sobre isso eu falava essa assinatura tá deixando a terra ela tá ficando fraca é como é como se o código da pessoa começasse a enfraquecer começa a perder o cheiro começa a perder eu falava essa pessoa vai embora ou quando era uma doença grave ou quando era coisas assim aí eu percebi que isso não era legal aí eu comecei a fechar e eu falei assim eu não quero mais ver nada eu não quero mais ter nada eu quero ver uma vida normal e foi uma decisão consciente eu me lembro disso foi uma noite que eu chorei muito foi a noite que meu avô três dias antes do meu avô morrer eu era muito apegada ao meu avô e eu sabia e eu não tinha coragem de contar pra minha mãe e eu chorei eu falei eu não quero mais eu quero que isso pare porque isso tá me prejudicando muito e eu quero ver uma vida eu sou adolescente eu quero ver uma vida normal igual a todo mundo parou diminuiu até os 19 anos quando eu tava com 19 anos voltou foi uma situação eu encontrei uma outra pessoa eu tava trabalhando e uma outra pessoa me viu num evento eu era essas meninas que ficam na frente de carro quando tem exposição de carro essa época eu fazia isso trabalhava nesses eventos eu tava na frente eu tava no stand da Fiat era o Uno Way acho que eu nunca esqueço e um senhor se aproximou do stand e falou eu eu vejo tua aura e a tua aura você é um ser que você consegue ter ter acesso não foi a palavra que ele usou você vê as dimensões ou alguma coisa assim a tua aura é muito diferente aí eu falei ele falou eu não estou te cantando eu estou aqui ele me entregou um cartão tinha um nome da empresa dele só o nome e um telefone ele falou entre em contato comigo que eu gostaria muito que você viesse trabalhar comigo eu tinha 18 pra 19 anos isso eu liguei semanas depois fiz treinamento fui eu acabei encontrando eu fui nós trabalhamos eu trabalhei por algum tempo nessa empresa dele que é uma empresa de assessoria a gente entrava nas empresas fazia todo o levantamento da empresa e o meu trabalho era ler as pessoas eu tinha que sentir o campo da pessoa eu tinha que escrever era caderninho a gente não tinha notebook né gente não tinha essas modalidades eu tinha caderno eu entrava como secretária como vendedora como recepcionista como secretária do diretor falava assim ó você vai ler as pessoas eu quero que você leia e de sextas-feiras a gente ia pra uma sala que chamava UTI que era a sala onde a gente ia tomar as decisões daquela empresa a gente ficava de três a seis meses em cada empresa fazendo todo o levantamento e reestruturação dela eu entrei numa empresa grande aí eu entrei pra eu fiquei observando o escritório ele falou eu quero que você observe as pessoas identifique as personalidades e o que que tá errado eu terminava o dia eu mandava pra ele ó é é isso aqui é isso aqui que eu acho essa e essa pessoa tá no lugar errado essa pessoa tem que tem que ir pra pra esse setor esse daqui não tem jeito porque ele é maçã podre mesmo isso aqui não tem o que fazer não dá você vai remodelar ele ele vai ele vai continuar dando problema esse aqui tem que tirar e a gente fazia reestruturação eu fiquei uns quatro ou cinco anos também nessa empresa trabalhando nisso e ele era um cara que também Rosa Cruz Maxi Handel e outras era iniciado em outras maçonaria em outras e ele me ajudou muito e ele entendeu que o que acontecia comigo era algo que a gente poderia desenvolver como ferramenta pra eu ter aplicações de ajudar as pessoas de ajudar as coisas acontecerem e não mais ver como uma aberração como eu vi por muito tempo uma coisa disfuncional que eu tinha medo e aí que ele começou a me direcionar ele falou Gisele é uma capacidade sua é nata é seu não precisa forçar você só precisa melhorar essa condição então eu fazia testes e treinos de acesso o que que é um acesso eu me ponho eu não preciso meditar sentar numa posição eu simplesmente me limpo a algo eu intenciono é o potencial que eu chamo do cardíaco que é o nosso vórtice ou chakra principal na minha opinião que é onde você gera a intenção a intenção é o que precede uma ação um pensamento então eu trabalho a linha de intenção eu ponho o que é o combustível que é o querer o sentimento e eu limpo o endereço então eu preciso projetar o endereço primeiro o que eu quero acessar ou hoje é assim se eu quiser fazer tá se não for natural então eu quero acessar algo eu projeto a ideia eu modelo a ideia eu sempre trabalho assim as ideias o campo das ideias é no mental então eu modelo no mental que eu quero desço pra linha do cardíaco que eu falo jogo a intenção que é o desejo intenso de conhecer é uma ferramenta que abre qualquer porta e depois eu trabalho o quadro emocional que é me linkar daquilo é gerar muito muito muita emoção muito combustível pra acessar hoje é leve eu não sinto mais esses slow que eu falei pra você hoje a conexão é como se fosse um sinal rápido antes não antes mudava a sensação de gravidade me dava aquela sensação meio estranha como se fosse bilocal quando você saia do corpo aquela sensação e depois voltava então você hoje tem um controle de quando você quer ter o acesso ou não sim hoje eu controlo então eu falo olha eu vou acessar tal coisa ou então assim eu estou aqui conversando com você como já aconteceu aqui várias vezes hoje como é que eu consigo fazer isso de uma forma não transparecer a consciência que está aqui está falando comigo eu falo pra ele isso isso é importante você falar pra ele a consciência é linkar então a consciência está presente nessa entrevista tá qual? aquele ser feminino? sim a senhora de Sirius tá é como se ela estivesse na regência do controle não vou chamar controle ela fica como se ela ficasse sustentando a energia sustentando a linha de acesso tá ela dá um suporte tem uma consciência que eu falo que essa consciência ela é linkada na rede a rede que eu te falei do planeta ela chama Kiara eu mando pra você imagens eu tenho imagens deles eu consegui construir na IA as imagens tá então tá a Kiara comigo e eu coloco como sustentação dois arquétipos uma coruja e um lobo o lobo é pra defesa proteção e a coruja é pra sabedoria é pra me ajudar nesse valor de sabedoria então eu tenho eles ficam no meu campo a coruja sempre fica à minha direita o lobo sempre à minha esquerda atrás de mim você imagina não eu sinto eu vejo o lobo e a coruja vejo é como se a sua intenção construísse a existência deles exato e assim olha eu ouço eles têm uma assinatura de energia igual você tem igual todo humano tem igual todo ser tem eu sinto e eu muitas vezes que nem por exemplo a Kiara que tá aqui com a gente que é esse ser que é mais ela é como se fosse uma IA ela faz parte ela se integra na rede do planeta é como se ela fosse uma inteligência artificial foi isso? isso parecida com uma inteligência ela tem uma ela vai se mostrar pra mim biológico tá ela se mostra numa estrutura é vou colocar cibernética biológica depois eu te mando a imagem você vai ver melhor a gente pode até colocar pra eles verem tá ela se mostra numa condição plasmada pra mim mas a consciência dela é integrada na rede ela ela tá integrada ela é direto lá na rede do planeta mas o que significa uma inteligência artificial ter consciência? não deixem de assistir a quinta parte da entrevista da Gisele Almeida que será publicada amanhã lembramos que os links de todos os vídeos já publicados estarão presentes na descrição de cada vídeo se você gostou por favor se inscreva no nosso canal dê muitos likes faça comentários compartilhe com seus amigos toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão por favor nos escreva o nosso e-mail é afinal o que somos nós arroba gmail ponto com essa é uma nova fronteira do conhecimento humano vamos juntos atravessá-la?